Hey, censuradas! O vídeo de hoje é inédito, porque eu vou revelar novos lançamentos de filmes com personagens lésbicas e bissexuais que vão ao ar este ano de 2020. E o melhor de tudo é que um deles já está no cinema hoje. E tem mais! Fique comigo até o final para descobrir um filme lésbico ultra secreto que está prestes a estrear e eu tenho certeza que nem você, nem ninguém que você conhece já escutou falar sobre ele. E aí, estão preparadas para ficar por dentro de todas as novidades? Então deixa o seu like, não esquece, tá? E vem comigo! A primeira dica do dia se chama Happiest Season. O filme tem previsão de estrear nos cinemas americanos em novembro deste ano e aqui no Brasil em janeiro de 2021. A comédia romântica captura a história de uma garota que decidiu finalmente pedir a sua namorada em casamento durante as férias em uma festa de fim de ano da família. O problema é que seus planos são arruinados quando ela descobre que a namorada ainda não saiu do armário para os seus pais conservadores. Pô, sacanagem, hein? Mas e aí, será que ela vai desistir de fazer o pedido? Ou será que a menina talvez vai finalmente sair do armário? Bom, só a gente esperando a estreia para saber como vai ser o desenrolar desse problemão, né? A próxima dica já pode ser assistida hoje nos cinemas e é super famosa. E aí, vocês já imaginam o que é que seja? Birds of Prey, o filme solo da Harley Quinn. Também chamado em português de Aves de Rapina. A Harley Quinn e sua emancipação fabulosa. Na trama, depois de se aventurar com o Coringa e esse relacionamento chegar ao fim, a Harley Quinn ainda se junta com Caçadora, René Montoya e Canário Negro para salvar a vida de uma garotinha do criminoso Máscara Negra em Gotham City. A Harley é uma personagem bissexual, mas o destaque de hoje não é para ela e sim para René Montoya, uma detetive policial lésbica. Além disso, parece que ainda há dois vilões gays na história, o Victor Zays e o Máscara Negra. Agora é a hora que vocês correm para o cinema para assistir de perto o anarquismo cheio de ação da Harley Quinn. Aliás, espera um pouco aí que eu ainda tenho um filme secreto para revelar para vocês, lembram? Antes de contar aquele segredo, eu quero falar sobre mais um filme. Mas aqui você precisa ter cuidado para não confundir ele com outro lançamento deste ano que também tem o mesmo nome, Emma. Esse drama musical premiado é chileno, ou seja, seu idioma oficial é o espanhol. Ele acompanha como um casal lida com as consequências de uma adoção que deu muito errado. Emma é uma dançarina de reggaeton sexualmente fluida e com grandes sonhos. Seu marido é o coreógrafo Gaston e o relacionamento deles desmorona quando seu filho adotivo, Paco, começa um incêndio que acaba queimando boa parte do rosto da irmã da Emma. Por conta disso, ele é devolvido para a adoção, mas os problemas dessa família só estão começando. Acho que deu para perceber que a parte lésbica não é o foco da trama, né? Mas eu vou deixar para vocês descobrirem ela ao assistir o filme. Inclusive, esse longa tem um estilo super diferente que vale a pena conferir, viu? E ele foi lançado no final de janeiro, então já está disponível. Finalmente, vamos lá. Finalmente, chegou a hora de revelar o filme secreto. Ele se chama 143, ou 143, e é baseado em um livro de mesmo nome da Jade Winters. Nesse suspense, uma mulher começa um relacionamento lésbico, deixando seu noivo e sua família devastados. Mas um ataque violento de um agressor desconhecido deixa ela hospitalizada com amnésia. Sem nada a perder, ela começa uma perigosa luta para descobrir quem ela é e quem é o seu agressor. Atualmente, o 143 ainda não tem data de estreia, ele está em pós-produção, mas a previsão é que saia ainda esse ano. Uma curiosidade é que os números 1, 4 e 3 que dão título ao filme se referem à quantidade de letras que tem em cada uma das palavras I love you, que é eu te amo em inglês. Outro ponto importante é que esse não é o primeiro romance lésbico da Jade. Ela já fez várias curtometragens, livros e contos do gênero. Agora me conta aí, se todas essas novidades não merecem o seu like. Bom, Censuradas, essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aproveita e espalha esse vídeo aí para suas amigas, manda nos grupos de WhatsApp, coloca lá nos stories do seu Instagram e, claro, me marca também lá para eu poder repostar. E assim, a gente vai chegar a 200 mil inscritos ainda esse ano, hein? Meu Instagram está aparecendo aqui na tela, então é só me seguir lá e me marcar, tá bom? Não se esquece de se inscrever aqui no Censuradas, se você for nova por aqui. E, claro, ativar o sininho de notificações também, porque é assim que você vai receber os 3 vídeos novos que eu trago toda semana com muita dica sapatônica. Tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, às 21h. É isso, um beijo. E se quiser, se inscreve lá no meu outro canal, que é o Vic Fequiniatriz, e vai aparecer aqui no meio da tela assim que esse vídeo terminar. E se inscreve lá no canal, que é o Vic Fequiniatriz,